E aí galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí então, para o canal do Pivo. Pessoal, esses dias me perguntaram se a minha NC se engatar uma marcha alta com velocidade baixa, se ela fica batendo válvula, fica fazendo aqueles barulhos. É, então achei esse bom, esse daí dá um vídeo, e aproveitando que eu estou aqui no contorno aqui, esse contorno aqui é fogo hein gente, nossa senhora, esse daqui é, já peguei um monte de gente morta aqui em serviço, mas é o caminho mais fácil, então a gente vai com cuidado aí, e vamos indo aí, inclusive ó, esse cruzamento aqui ó, minha mãe bateu de frente com o caminhão aqui, graças a Deus não foi nada, perdeu o carro, mas não acondicionado com ela, mas vamos lá para o vídeo, é, me perguntaram assim, se você tiver com a velocidade baixa, e engatar uma cesta, ela fica fazendo aquele barulho, eu não sei se é válvula batendo o que que é, mas fica aquele, aquele motor assim, querendo puxar e não tem força, olha tá 60 por hora, em terceira, quarta, quinta, sexta ó, fica aquele barulho, parece que tá batendo corrente lá, ó, e se acelerar, fica mais ainda, até quinta vai ó, pessoal que vocês tem que entender que a NC, ela é uma moto diferenciada, o motor é diferenciado, né, o motor é derivado do Honda Fit, então é praticamente, quem tem NC vai concordar comigo, é praticamente a mesma rotação, as mesmas, é, os mesmos parâmetros se você andar de carro, no carro você consegue andar a, sei lá, 30 por hora em quinta marcha, não consegue gente, é o mesmo barulho que faz aqui, só que aqui faz aquele barulho, parece de válvula, ou a corrente mesmo ali, pulando ali, porque, porque ela, ela quer puxar, só que ela não tem a força, não é que é inicial moto fraca, é que ela tá numa marcha muito pesada, ela tá numa marcha pra uma velocidade bem maior, então ela faz, tá, mas se você quer ter um parâmetro, é a mesma coisa que andar de carro, gente, é a mesma coisa, o que eu faço, eu ando da seguinte forma, é, eu sempre ando ali ó, em torno ali dos 3 mil giros, 2.500, por aí, ó, que nem aqui ó, 95, dá pra engatar uma cesta, ela já não faz, tá, pra engatar a cesta, gente, só depois dos 90 km por hora aí, se você for acelerar, se você for dar, dar mão aqui pra lá, pra querer acelerar, claro, se você quer retomar, ó, numa decidinha, sexta marcha, 65 por hora, ela vai, agora ó, se eu quiser acelerar, ó, ela não vai, fica se tremendo, se tremendo toda, teria que baixar pra uma quartinha, ó, daí ela fica em 3.000 giros, aí, ela puxa, ó, opa, freia, e ela puxa rápido, tá entendendo, gente, a NC, por causa do ser o motor derivado aí do carro, ela é diferenciada, ó, terceira marchinha, vamos acelerar, ó, já tá em 100 por hora, tava em 60, a hora que eu falei, e já tava em 100, ó, ó, quinta, depois dos 100, ela vai com a beleza, aí depois você engata uma cestinha, ó, a cestinha, na verdade, é mais pra você manter uma velocidade, que pra você acelerar, igual o carro, você quer acelerar, fazer uma ultrapassagem, você reduz uma marcha e acelera, ele é a mesma coisa, então é desse jeito, gente, então aqui, ó, noventinha, em sexta, ó, tranquilinha, parece que a moto tá desligada até, se eu quiser acelerar, lá vai, depois dos noventa, lá vai, e a rotação que eu sempre ando, gente, olha, em torno, ali, ó, na cesta tem que ser ali, em torno de 3.000 giros pra cima, que vai dar mais ou menos uns 100 km por hora, pra você engatar a cesta, se tiver menos que isso, engata a quinta, engata a quinta e vai de boa, aí, certo, acho que dá pra esclarecer aí a dúvida e deu bons, aí, é, e é bem interessante, tem as outras motos, tem uma rotação, é maior, que tem ali o, vai de, sei lá, vai de desligada até, sei lá, 14.000 giros, então, a, eu digo assim, o distanciamento e giro é bem grande, elas não fazem tanto isso, agora a NC, como ela vai ali até 6.000, e, acho que essa aqui, acho que é até 6.850, se eu não me engano, então, se você deixar ela muito, com a rotação muito baixa, ela, ela vibra mesmo, mas, isso é uma questão, assim, de adaptação do piloto para com a moto, porque, sinceramente, é uma das motos que menos vibra, apesar de ser dois cilindros, ela vibra muito pouco, se você tiver aí na rotação adequada, ó, tá em 6.000, tá 80.000, ela começa a dar uma vibradinha, então, o que que eu faço? Eu passo a polícia, abaixo uma marcha, quinta marcha, a 60 por hora, ela ainda puxa e não vibra, então, é isso, galera, acho que deu para esclarecer, as dúvidas, de algumas pessoas, belezinha, então, é isso, galera, gostou de dar mais essa dica, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, compartilha aí, com o pessoal aí, que tem essa mesma dúvida, que tem ENC, comenta aí, se atua também assim, com certeza é assim, né, e é isso aí, abração a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. tchau, 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 tchau Obrigado.